amanhã é feriado aqui em BH, muita gente vai conseguir emendar e fazer aí um feriadão nos próximos dias. Mais de cem mil pessoas devem passar pelo terminal rodoviário da capital até segunda-feira e o Gustavo Cícero foi lá conferir a movimentação. Boa noite, Gustavo. Boa noite pra você também, Alain Passos, ótima noite, Aline Neves. Boa noite. E a noite é de bastante movimentação na rodoviária de Belo Horizonte, nesta véspera do feriado municipal de Assunção de Nossa Senhora. A expectativa é que entre hoje e a próxima segunda-feira, mais de cento e nove mil passageiros passem pelo terminal rodoviário. O número é ligeiramente maior do que o registrado no ano passado. Conforme a empresa que administra o terminal, os dias de maior movimentação vão ser hoje e sexta-feira, com cerca de vinte e três mil passageiros por dia. Entre os destinos mais preferidos dos usuários do transporte coletivo para fora de Minas estão São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Já no estado, as cidades mais procuradas são Sete Lagoas, Conselheiro, Lafayette e Divinópolis. Agora eu vou conversar com quem vai viajar nesse feriado. O Zinete, minha profissão é lavradora. Tá indo pra onde, Zinete? Eu tô indo pra Ribeirão Preto. Vai aproveitar esse feriado pra dar uma descansada? Sim, sim, sim. Vê minha irmã. Já tem uns três anos que eu não vejo ela. E conta pra mim, o que que cê tá achando da movimentação aqui na rodoviária? É, hoje a movimentação tá boa, né? Bem movimentada. Josete, sou cozinheira. Tá indo pra onde, Josete? Tô indo pra Mariana, Ouro Preto. Ah, região dos Inconfidentes, tá gostando da movimentação na rodoviária? Tá muito movimentada, tá muito bom, o povo tá passeando bastante. Qual o seu nome, sua profissão? Inácio. Sou Inácio, tá indo pra onde? Tô pegando passagem pra ir pra Cláudio. Eu tô assustado, que hoje já me assaltaram na entrada aqui, ó. Lá fora. Pegaram meu cordãozinho. Meu Deus. Assustei muito. Qual o seu nome e sua profissão? Sueli, aposentada. Olha só, cê acredita que hoje, quarta-feira, cerca de vinte e três mil pessoas, né? Passar por aqui? Ah, eu creio que sim, né? Muita gente vai, né? Aproveita e vai, né? Tendo grana, vai. Negócio é ter dinheiro. Negócio é ter dinheiro. As passagens tão caras? Tão caras. Olhei ali pra São Paulo agora, trezentos e tantos reais, uma criança de sete anos, paga o mesmo valor. Yasmin, eu sou estudante. Yasmin, tá indo pra qual cidade? Conselho Lafayette. Ah, um dos destinos mais procurados, sabia? Sim. O que cê acha desse momento de feriado? A movimentação na rodoviária fica maior? Eu, eu, eu achei que iria ficar maior a movimentação, mas até que hoje tá tranquilo, pelo menos esse horário. Qual o seu nome e sua profissão? É Luiz Henrique de Santos Pires, eu sou estudante e estagiário. Ô Luiz, tá indo pra onde? É São Chandel aí. O que cê tá achando dessa movimentação aqui nas vésperas do feriado? Olha, em comparação com outros feriados que eu tive que viajar, até que hoje tá bem tranquilo, mas feriado costuma sempre ser uma loucura aqui na rodoviária. De acordo com a concessionária que administra a rodoviária de BH, entre hoje e a próxima segunda feira, devem ser contabilizadas cerca de duas mil e quatrocentas saídas e chegadas de ônibus no terminal rodoviário. Eu volto com vocês aí no estúdio. Vamos saber o que funciona durante o feriado amanhã. Amanhã é feriado de Nossa Senhora da Boa Viagem. Na sexta-feira, será considerado o ponto facultativo em Belo Horizonte. Por isso, alguns serviços vão ter mudança de horário. O Zoológico e Jardim Botânico abrem às oito da manhã e fecham às cinco da tarde, com entrada permitida até às quatro horas. Os restaurantes populares funcionam nos dias quinze e dezesseis de agosto, com oferta de almoço exclusivamente à população e situação de rua. UPAs, unidade de pronto atendimento, hospital de lomberes, central de internação e o SAMU, funcionam normalmente vinte e quatro horas todos os dias. Já os centros de saúde não abrem amanhã e na sexta, funcionam de sete da manhã às cinco da tarde. BH Resolve, Procon e Poços do Cine ficam fechados. As linhas de ônibus vão operar com quadro de horários de domingo e feriados no dia quinze de agosto e na sexta-feira, dia dezesseis, rodam normalmente. E atenção, a coleta de lixo será realizada amanhã, quinze de agosto, feriado de Nossa Senhora da Boa Viagem, normalmente. Repórter Vá no Usa Rezende.